É o funk da quebrada, porra Conselho da minha mãe tive pra mim ter um mundo melhor Só luz de verdade do lado, nós nunca anda só Que eu passei na quebrada de meia meia em um Na garupa mais treinada, na matéria do bumbum E o Zé Polvinho, resolvi deixar de lado Tô dando tchau, pro Zé Calcado, é E os bicos sujos estão todos incomodados também Para, analisa bem, a tal da Mercedes Para, vê se fica zen, data vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Para, analisa bem, a tal da Mercedes Benz Para, vê se fica zen, data vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Com o placo, minha casa virou um arém Só mato, esconde Que a gente tá sem Milionário, casa, carro, apartamento Também vai, tô de jato Bye bye na cara de bike É só ritmada, figura é só pancada Sabe quem é não, porra? É o funk da quebrada Ave Maria, tinha que ser teoria Conselho da minha mãe tive pra mim ter um mundo melhor Só hoje é verdade do lado, nós nunca anda só Que eu passei na quebrada de meia meia e R1 Na garupa mais treinada, na matéria do bumbum, zum zum E o Zé Povinho eu resolvi deixar de lado Tô dando tchau, pro Zé Calcado E os picos sujos estão todos incomodados também Para, analisa bem, a tal da Mercedes Benz Para, vê se fica zen, gata vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Para, analisa bem, a tal da Mercedes Benz Para, vê se fica zen, gata vê se fica zen Para, de graça meu bem, porque eu te acho neném Para, de brincar com alguém, que sempre quer te ver bem Com o placo, minha casa virou um harém Só mato, skank que agita zen Milionário, tá sacado, vai também, tu também vai Tô de jato Bye, bye na cara, te vai Bye, bye na cara, te vai